Vocês vamos de música, nós estamos aqui ao vivo da TV Thalito News para todo o Brasil, para o mundo Abraços a todos vocês que estão assistindo, Humberto Laurentino, o Nenê que está aí também Grande abraço a vocês, o André Soate aí, parabéns aí pela classificação Vai disputar a quarta de final aí contra o time do... Como é que é o nome do time, meu Deus do céu, deu um branco Ele vai jogar lá no campo do Farias, vai jogar no campo do Farias Um jogo emocionante aí, domingo agora, né? Domingo vai ter essa parada aí, e é bem capaz de eu aparecer por lá, tá bom? Agradecer a todos que estão nos assistindo, mas também ao Rona Frangão Rona Frangão, Rona Frangão Rua Dona Tecla em frente ao estacionamento do Shopping Maia Os melhores caldos e músicas boas estão na lanchonete do Rona Frangão Rona Frangão, cerveja gelada, trincando de gelo Vamos falar também da Reluz Foto Vídeo Reluz Foto Vídeo, imagem na Avenida Florianópolis 3 Jardim São João Boca Verduras, Boca Verduras É o nosso patrocinador também Boca Verduras, Estrada do Caminho Velho, Box 138, SEAG O SEAG que fica ali, em frente ao Terminal Pimentas, Terminal de Bom Sucesso Pimentas E também o Gaúcho, o Gaúcho Restaurante Comidas Típicas Cerveja Gelada Cerveja Gelada aí, desde 2006, sempre reunindo amigos Rua Ivan Edmundo Scaramelli 330, Jardim Bondanza Telefone 2812-2682 Celular 97107-9922 É o Gaúcho Restaurante em frente ao Campo do Bondanza, viu? Bandeirantes do Bondanza ali, tá? Arena Bondanza E ali vocês têm todo um carinho, uma atenção especial aí Sempre tô passando por lá Porque realmente o Gaúcho é sensacional Beleza? Gente, são 22 horas e 7 minutos, horário de Brasília Estamos ao vivo na TV Talento News Aqui em Guarulhos, São Paulo, Brasil Eu falo Brasil, é muito legal falar Brasil Porque nós estamos fora do país também Atingindo África, atingindo Estados Unidos, Inglaterra Outros, Dubai, Japão, Argentina, Itália Alemanha não chegamos ainda, não sei Mas vai demorar muito não E aí eu quero agora chamar pra vocês uma dupla muito legal Uma dupla jovem Dois jovens talentos também da cidade E que fazem muito sucesso aí Nas noites de Guarulhos e nas noites paulistanas Já estiveram aqui Mas eu fiz questão de chamá-los novamente Pra que a gente possa mostrar pra vocês O talento e a musicalidade desses dois rapazes Tá bom? Formam uma dupla muito legal Muito alegre E também com um talento sensacional Tá bom? Eu quero é E eles também depois vão me ajudar a fazer um sorteio aí Mas nós vamos de música Com esses rapazes Eu quero chamar pra vocês Que estão em casa Na telinha do celular Na telinha do computador Aí no smart Né? Aí no notebook Eu quero chamar pra vocês Marins e Eduardo Marins e Eduardo A dupla guarulhense A dupla que vem novamente aqui Tudo bom? Tá faltando um microfone? Tudo bem? Fiquem à vontade Sentem-se aqui Fiquem à vontade Nós vamos Conversar com vocês Cadê o microfone? Cadê o microfone? Eu coloquei aqui Fica aí Segura Vê se tá funcionando É isso Tá funcionando Eu coloquei ali Vamos lá Cumprimento a galera Que tá assistindo Toca uma música primeiro aí E vamos ver Cadê o pedestal? Não tá aí, né? Cadê o... Não tá, né? Dá pra... Vai lá Deixa eu sentar aqui do lado Pra ficar mais fácil Vamos lá Programa ao vivo É assim mesmo O pessoal procurou O mesmo negócio Então... Embora essa é a nossa Peraí, vamos lá Vamos organizar Programa ao vivo Estúdio ao vivo Tudo ao vivo Então a gente tem que organizar Pra o negócio ficar Agora vai Mas é assim que funciona ao vivo É ao vivo Ao vivo O Faustão é assim Ninguém fala nada Que os caras puxam a máquina pra lá Puxam pra cá Vamos lá Marisa Eduardo Guarulhos Brasil Vai Amor, essa daí que é do nosso CD Só Deus é a saída Beleza E é verdade mesmo Só Deus é a saída Tem outra não Vai Marisa Eduardo Guarulhos Brasil Mundo aí Hoje completa o mês Que meu amor foi embora Não encontrei remédio Pra amenizar o tédio E a dor que me devora É no fundo do copo De cara amarrotada Que eu me vejo agora Já tô deixando o bar Agora eu vou mudar Só Deus é a saída Aqui na solidão Ouvir esses modão Fico pensando nela Quando o DJ toca aquela Bate saudade dela Bate saudade dela Só peço pro DJ Não abaixar o som Pode deixar rolar Que essa é a música dela Dansei colado com ela Ai que saudade dela Hoje completa o mês Que meu amor foi embora Não encontrei remédio Pra amenizar o tédio E a dor que me devora Só Deus é a saída É no fundo do copo De cara amarrotada Que eu me vejo agora Já tô deixando o bar Agora eu vou mudar Só Deus é a saída Aqui na solidão Ouvir esses modão Fico pensando nela Quando o DJ toca aquela Bate saudade dela Só peço pro DJ Não abaixar o som Pode deixar rolar Que essa é a música dela Dansei colado com ela Ai que saudade dela Ai que saudade dela Ai que saudade dela Aê foi aí pro Brasil inteiro Aê sensacional Legal pra caramba Marisa Eduardo novamente Aqui no programa Tempo Extra Da outra vez vocês vieram Era C9 Companhia Ou era Tempo Extra Era C9 Companhia É era C9 Companhia Porque foi em 2017 né Finalzinho do ano Não é isso? Isso É e aí 2018 em janeiro Nós reestreamos o programa Mudamos o nome pra Tempo Extra E vencendo o sucesso Graças a Deus né E vocês de lá pra cá O que vocês vieram fazendo? Eu acompanhei alguma coisa né Mas eu quero que vocês mesmos falem O que vai falar você ou ele? Olha Ailton Graças a Deus de lá pra cá Algumas coisas mudaram né Graças a Deus pra melhor Conseguimos fechar um contrato Com a Perninha Produções né Uma grande produtora aí do Brasil inteiro Inclusive quero mandar um abração Lá pro Perninha Perninha Produções Grande abraço aí Perninha Produções Lá de Piraju e o pessoal lá de Piraju Piraju Grande abraço pessoal de Piraju aí Que tá dando esse apoio Esse incentivo maravilhoso aqui Pra Marisa e Eduardo E eles merecem Porque cantam bem E são pessoas humildes Que merecem aí né Galgaram aí uns espaços aí Na vida aí Da cantoria E graças a Deus de lá pra cá Cresceu também o número de rádios né Tocando o trabalho de Marins e Eduardo Que é a música de trabalho Não Sou Lobo Mal Inclusive quero deixar já Pra mim não esquecer Aqui pro Daniel da Minas FM Tá tocando muito a gente lá em Minas Show de bola Manda um grande abraço Daniel da Minas FM Da Minas FM Nossa amigão lá Lá em BH Lá em BH? Isso Nossa que legal BH é bom porque tem Muita muito pessoal lá Que muitas pessoas lá Que são da minha família Que moram em BH Outros moram em Três Corações Eu tenho os em São Paulo Também espalhado Mas é muito legal Ter um pessoal lá Na região lá de Já Esse ano que Em breve a gente vai estar lá em BH Pra Pra prestigiar O programa do Do Daniel Santos lá Já marcaram data? Já tem data marcada? Não tem ainda Ainda não mas Em breve a gente vai estar lá Tá e o Daniel Santos Você pediu pra ele Assistir hoje? Ele tá ligado lá? Tá já foi Já tá vendo Com certeza ele tá assistindo Então Daniel Obrigado aí Pelo carinho Recebam esses meninos aí Com certeza Vai recebê-los aí Com carinho né Tá tocando as músicas Deles aí Aí não vai ser diferente É isso? Verdade Então E é sucesso mesmo Aqui em São Paulo Guarulhos ainda É Infelizmente não temos Né Esses espaços Que nós Que eu criei Entre aspas né Criei Eu criei nada Quem criou esse espaço Foi Deus Eu só utilizo aqui Pra fazer o programa É Mas Eles estão indo aí Pra longe Estão tocando Em Belo Horizonte Isso é muito legal E prazeroso Saber que O pessoal mineiro Tá dando essa oportunidade Pra vocês aí Não só Acho que a gente Tá em torno de A gente já perdeu a conta né Mas em torno de Mais de 120 rádios do Brasil Olha que legal Graças a Deus Aí sim E é top então Vamos mais uma aí De música aí Simbora Quem vai cantar Os dois cantam Só Quanto são aí Vai Pera Eu tenho que ficar aqui ó Simbora Vamos fazer uma Dos eletro cristianos Vê se você consegue Encostar o microfone Mais um pouco na sua boca Pro som sair melhor Tá meio longinha aqui Mas já dá um jeito Ó Aí fica aqui Vamos de largar Vambora Largar das traças aí Vamos fazer Vai lá Um, dois, três e Meu orgulho caiu Quando subiu o álcool Aí deu ruim pra mim E pra piorar Tá tocando modão De arrastar O chifre no asfalto Tô tentando te esquecer Mas meu coração Não entende De novo eu fechando esse par E afogando a saudade No querosene Vou beijando esse copo Abraçando as garrafas Solidão é 京